Se você é membro do sexto round, a partir de hoje você terá acesso todo mês a uma edição diferente do podcast Dois Anões e um Queixo, podcast novo que estamos lançando com esse nome mesmo, que é basicamente eu, André e o Carrano contando histórias de bastidores, resenhas engraçadas que aconteceram durante todos esses anos em que trabalhamos no meio do MMA Não é analisando evento, nada específico, luta, lutador, são só curiosidades que aconteceram ao longo das nossas carreiras Cada mês um vai contar uma história diferente e a primeira história é o André falando sobre a estreia dele no UFC Brasil fazendo a primeira pesagem dele, os bastidores, o cagaço e os erros que aconteceram, ficou bem legal Então se você é membro do canal, no final dessa resenha aqui, você clica do lado e confere ou lá na aba comunidade também já está disponível, beleza? Vamos para a resenha Sobre a situação física atual, o Alexander Volkanovski garante que segue se movendo como peso pena mas está com a força de um meio médio Isso porque faltando apenas 10 dias para disputar o Cinturão dos Leves com o Islam Mahashev o bicho está pesando 78 quilos e com um percentual de gordura já bem baixo E assim, não é possível que o russo, a essa altura do campeonato, esteja pesando muito mais do que isso porque se tiver, simplesmente não vai bater o peso no dia 12 É até possível perder mais de 10 quilos de pura água na semana da luta Mas a que custo? Valendo o Cinturão, 5 rounds, nenhum desses dois pode se dar ao luxo de ir ao extremo e acabar faltando gás Então fica fácil de concluir que apesar de serem de categorias diferentes não haverá qualquer diferença de peso e de força relevante dentro do octógono É só uma ilusão de ótica porque o Islam é 11 centímetros mais alto Volca contou ao repórter Ariel Hawane que hoje está pesando 5 quilos a mais do que geralmente pesa quando compete com 66 quilos E foi proposital, ele quis investir em força e massa para não acabar soterrado pelo wrestler do Daguestão Basicamente seguiu a sugestão do Conor McGregor, abre aspas Eu diria para você ficar mais pesado, como nos tempos de rugby Seja uma bola de boliche, faria isso se fosse você Estilo bola de boliche é a sua melhor chance A última vez que o Volcanovski competiu com 70 quilos foi em 2016 Então a maioria dos fãs nem viu essa versão Adianto que o bicho vai chegar quadrado, tipo o Gimli, anão do Senhor dos Anéis Ele leva na esportiva, abre aspas Mas nada disso importa para quem está botando dinheiro na luta Porque atualmente o Volcanovski é zebra na proporção de quase 5 para 1 O Marrachev segue tirando onda Eles estiveram no programa do Daniel Cormier na ESPN americana essa semana E quando o russo descobriu que o australiano foi campeão nacional de wrestling Começou a rir e respondeu, abre aspas Irmão, não existe wrestling na Austrália, então não me importo Na Austrália qualquer um com defesa de quedas razoável consegue se classificar para o time olímpico Você deveria ter ido Na ESPN Latina botou um pouco mais as asas de fora Disse que está pensando em nem botar para baixo, abre aspas Honestamente quero nocautear ele porque todo mundo diz que só tem o wrestling Quero mostrar a minha trocação para as pessoas Os Volcanovski é baixo, eu realmente acredito que posso nocauteá-lo O campeão dos penas quer que lembremos bem do que está sendo dito Que estão botando o slã num pedestal e principalmente não quer ouvir desculpa De que o Habib não estava no córner e por isso perdeu Abre aspas Eu estou fazendo bulking, me sinto duas vezes mais forte Minha defesa está no ponto, virei uma parede de tijolo para quem me ataca Eles sentem imediatamente quando trocamos força Dá para ver no rosto das pessoas a surpresa Porque não sou muito grande Me dê em 10 segundos com ele e você vai ver outro rosto mudando Subitamente o tamanho não vai importar Isso vai acontecer com o slã Ele está achando que é forte demais para mim Sei lá, juntando velocidade, jogo de pés, movimentação Centro de gravidade baixo Pernas curtas que facilitam na hora de levantar Com esse equilíbrio de força e peso Não consigo enxergar o slã passando por cima O Volkanovski está internado na Tailândia há meses Com uma porrada de Ressler russo Importado só para simular o Mahashev Eu estou com a clara impressão de que a luta vai ser muito mais equilibrada Do que se imagina em todos os setores Primeiro o slã vai ter muita dificuldade para achar Quedar e manter o pequeno no chão Mas na trocação também não acho que o campeão dos penas Vai tirar o russo para imbecil Eu apostaria em luta apertada Decidida na decisão 3 rounds a 2 A questão para mim é 100% técnica, não física Não escondo que o wrestling do campeão dos leves é uma arma e tanto Muito difícil de parar Se fosse apostar agora Apostaria nele por decisão unânime Esses 3 a 2 Com muito clinch e amarração Mais um, descarta o atropelo E dois, acho que numa noite ideal, perfeita Volkanovski pode espremer o resultado oposto 3 a 2 para ele Batendo, saindo e circulando E claro, são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista Qual é a leitura que vocês fazem de Volkanovski vs Mahashev? Eu, desde que a luta foi anunciada, estou cantando aqui Volkanovski é bicho para ser duplo campeão E pode ser a luta mais difícil do Mahashev, incluindo todos os pesos leves Eu acredito muito no australiano, mas não sei se você concorda Você acha que o russo vai atropelar de qualquer maneira? Vai ter diferença de força? Vai botar para baixo e trabalhar por cima, por 5 rounds? Quero saber Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha Por favor, deixe o joinha Pelo amor de Deus, é só clicar na mão positiva aqui embaixo Porque a gente não está com o mesmo engajamento de antes Eu estou repetindo aqui todo dia Mas você já sabe, né? E se você é membro do canal Não perde a primeira edição do podcast Dois Anões e um Queixo Ficou bem legal o André falando sobre a experiência dele A primeira experiência dele no UFC Brasil Você clica aqui em cima e confere E aqui embaixo você confere a minha resenha de ontem Em que eu falei sobre a hipótese de Beneil Dariush Finalizar Charles do Bronx levantada por um Grace Está bem legal o vídeo também Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado